O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pretende adotar novas metas de redução do desmatamento e incêndios ilegais nas florestas brasileiras. A proposta precisa de aprovação do Congresso. Pelo plano plurianual aprovado no Congresso, o Brasil deve reduzir em pelo menos 90% o desmatamento e os incêndios ilegais nas florestas do país até 2023. O ministro do Meio Ambiente propôs trocar essa meta por outra, prevista no Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. Acabar com 100% do desmatamento ilegal até 2030. A meta nossa é de 100% da redução do desmatamento ilegal. Em qual prazo? No prazo contido no compromisso brasileiro, que é 2030. Então, o que nós precisamos fazer? Estabelecendo as estratégias, ano a ano, passo a passo, para atingir o compromisso de desmatamento ilegal zero em 2030. Parte dos ambientalistas entende que a mudança da meta pode aumentar o desmatamento no curto prazo. É um claro sinal de que o governo vai recuar na tarefa que tem de proteger as florestas públicas. A solução que se dá é ir colocando cada um dos programas, o Floresta Mais é um deles, mas não é só, o Adote o Parque será outro, e tantas quantas outras iniciativas houver para o atingimento completo da meta. O Ministério da Economia já se manifestou a favor da proposta de Ricardo Salles. Nos próximos três anos, Salles promete garantir a conservação de 390 mil hectares da floresta amazônica, sem incluir outros biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica.